Música Então isso aqui são obras de continuidade que a gente vem fazendo na nossa administração e melhorando a qualidade de vida dos municípios de Vaz da Grandença, trazendo mais lazer, mais entretenimento para as famílias de Vaz da Grandença. Fizemos investimento de mais de 800 mil reais, envolvendo toda a parte de esporte e lazer. E agora nós teremos a construção de mini estádio, a construção de ampliação do Cimei. É todo um trabalho, educação, cultura, esporte e lazer, envolvendo tudo para a sociedade vaz da Grandença, em especial para a população do bairro da Manga. E hoje ver o prefeito Calil inaugurar essa obra aqui é um momento de muita emoção na nossa vida. O João Gonçalo, ele trabalhava aqui na área esportiva, primeiramente ele trabalhou com as crianças aqui, na época quando não tinha campo, ele trabalhava com as crianças com futebolzinho, sempre incentivou as crianças a jogar bola. E assim, o que aconteceu hoje foi maravilhoso porque ele merece. Na onde ele está hoje, ele vai estar feliz da vida. E essa praça aqui veio para nos trazer esse alento na prática esportiva, no lazer, na diversão, que a Prefeitura Municipal de Varzé Grande atendeu esse anseio. E graças a Deus está aí essa quadra bacana, esse centro aqui, onde as crianças, jovens vão estar podendo exercer a prática esportiva no nosso querido bairro. E hoje, graças a Deus, tem o pregrau, a academia, a livre, a quadra, um bom espaço, mas esse anúncio que o prefeito fez do mini estádio vai ser ótimo para a nossa comunidade. Prefeitura Municipal de Varzé Grande, mais por você, mais por Varzé Grande.